Olha agora quem vem aí na pegadinha, ele, o Ovena, que tem um pavio curto. Tudo bom? Esse aí é um falso repórter. Prazer, sou o Thiago. Tudo bem? Tudo bem, Thiago? Tranquilo. Ovelha, né? Olha ele, ovelha sou eu. Já começou assim. Eu queria saber um pouquinho da história de vocês, você foi um cantor de sucesso dos anos 80. Foi, foi não. Foi não. A gente quando grava, a gente quando grava disco, a gente grava pra ter um segmento. O Ovelha vai perder a cabeça, vocês vão ver o que o Ovelha vai fazer aí. O estilo, aquele cara que morreu, o Ray Charles morreu, morreu por 90 anos e era sucesso. Você não tem noção da loucura que vai acontecer nessa pegadinha com o Ovelha? Eu gravo desde 80 até hoje, eu tô aí trabalhando feito maluco. Foi, não tá na minha pauta não. Você nunca levou nenhuma buzinada do Chacrinha, nem nada diferente? Não. Porque assim, eu não conheço nenhuma música sua de sucesso, assim, famosa. Assim, a gente procura bastante informação. Hoje em dia tem muita música que é assim, funk, são estilos diferentes. Mesmo assim, eu não consigo encontrar as suas músicas no seu estilo. Moleque, nem idade tem. Oi? Oi? É isso aí. O bicho, o cara quando tem uma música, não é preciso ter 300 músicas. Quando o Roberto canta... Não, o Roberto eu conheço. Eu lembro várias músicas do Roberto. Agora ele tem uma canção. Eu gravei só ninguém porque te amo. Eu choro e não vejo... O velho é uma figura. Ele vai perder a cabeça. Vocês não tem noção da loucura que ele vai fazer aí. Se você gravar assim, sem problemas, as músicas... Se eu explicar assim, você não vai entender. Tem um hino que eu gravei. Se você não conhece a música, o problema é seu. Vamos falar um pouquinho da história de vocês dois. Então, a gente se conheceu em Buguaçu. Eu já havia feito vários programas de ponta, né? E em um desses programas, inclusive aqui da casa, eu tive o Ovelha Me Viu. Silvia Volpato. Regina Volpato. Regina Volpato. É, mãe. Bonitinho, eu gosto dela. Então, a gente começou uma história musical muito bonita, né? Onde eu convidei o Ovelha pra participar do meu clipe, que se chama E-mail. Olha só o que vai acontecer agora. Olha só, olha só, olha só. Meu Ovelha, rapidamente, ele como é um cara assim, pra frente mesmo... O nosso repórter vai provocar os dois. ...eu vou estar contigo. E dentro do estúdio, no aquário, rolou o clima da gente. Pô, vamos montar uma dupla aí e... Vocês estão casados desde então? Casado não. Eu não estou casado, meu irmão. Pô, quem que arrumou essa pauta aqui, Odelinha? Ele não, ele é... Peraí, quem arruma essa pauta aqui? Ele é um cara que é amigo meu. Peraí, quem tá? Não é meu irmão, é amigo meu, que era cobrador de ônibus. Eu tô cantando com ele. Ó, casado aqui. Quem arruma essa pauta? Você cobrava só no ônibus então, a passagem, daí você fazia shows nos ônibus. Era isso? Não, cara. Ô, Odelinha, quem arruma essa pauta aqui mesmo? Sei lá. Ó, os caras... Bicho, desculpa aí. Tá a tua repórter de onde, cara? Eu sou repórter do Ritmo Brasil. Ritmo Brasil, o que eu conheço do Ritmo Brasil é da Fá Morena. Grande Fá, beijão Fá. Uma tremenda de uma jornalista, uma tremenda de uma entrevistadora. Sim. Agora é engraçado, vocês fazem uma tomada de entrevista com um cara que não sabe... Você não acha que tá na hora de você mudar um pouco o seu visual? E agora? Vai provocar o ônibus. É... Você fala de mudar tanto, mas será que não fica legal assim você cortar esse cabelo? Acho que... Ó! Quem é esse aí? O cara bota um repórter desse bicho? Tu estudou faculdade... Tu estudou faculdade de jornalismo aonde? Tu tá perguntando pra cortar meu cabelo? Manda cortar o cabelo da tua mãe. Que foi? Calma, calma, calma. Ô, Reinaldo! Vem cá, Reinaldo! Ô, bicho! Ele vai ficar... Bicho, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô com o meu perro doendo aqui e me bota um imbecil pra fazer entrevista aqui, chamando o cara de otário. Tá, bicho? Calma, calma. Ó, bicho, pera um pouquinho. Vai, vai operar esse nariz que é melhor que tu faz, bicho. Eu não vou falar mais c**** nenhuma, não. Calma, calma, ovelha, calma, ovelha. Vou nada, cara. Calma, 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 calma. Aí, peraí, ovelha, ovelha, ovelha. Não, não, não. Você devia ter... Você devia ter falado pra mim... É... Que um imbecil ia fazer entrevista. Eu tô aqui, bicho, eu sou um cara sério, cara. Eu sei, ovelhinho. Sério com esse cabelo? Calma, calma. Aí, rapaz! Falei na tua, rapaz. Ele vai dar uma bengalada no nosso ator. Ele pensa que é repórter. Acho que é por isso que você aceitou o cabelo dele também, né? Porque os dois... Senta aí, fique tranquilo. Calma, cara. Não, deixa esse cara mesmo. Esse cara, peraí, que a gente já vai resolver. Quem foi o imbecil que inventou essa fase aqui? Quem tomar... Dá uma água pra eles aqui, por favor. Senta aí, ovelhinha. Fique tranquilo. Se esse cara me fizer pegar um imbecil, eu vou meter água na cara dele. Sai fora. Pronto, acabou. Fique tranquilo. Vai ter mais papo furado aqui? Falar o quê? Fique tranquilo. Toma água e relaxa. Saco, cara. Tô com a perna doendo pra caramba. Eu não vou sentar mais aqui. Aquele que tava ali, o assessor do ovelho, que sabe de tudo. Posso continuar? Menos o ovelho e o parceiro, né, o homem? Eu acho que... Se você fizer a pergunta legal, porque eu tô aqui, eu sou um cara... Vamos continuar a entrevista na boa, cara. Você fica perguntando o negócio. Não tem nada a ver corte de cabelo, cara. Você não pesquisou a nossa história, cara. Entendeu? Nada corte de cabelo, não tem nada a ver nada. Pô, a nossa história é verdadeira, pô. Não é a história de nada. É a história musical, cara. Entendeu? O cara lá do cobrador... Tá, você veio de ser cobrador de ônibus. Daí, conta um pouquinho. Você faz um pouco de imitação também? Fazia várias imitações. Em primeiro lugar, o que eu queria mais fazer dentro do ônibus é ser uma pessoa prestativa pra comunidade. Porque ser um cobrador de ônibus é ser uma pessoa prestativa. Mas aí, tu já me tirou até de foco, cara. Entendeu? Porque nós estamos... Pô, eu tava numa ideia tão bacana contigo aqui. E aí, tu chega de uma hora pra outra ofendendo a gente. O óleo e o ovelha vão perder a cabeça. Vocês vão ver o que vai acontecer. Tem uma música sua? Várias. Várias sua? Várias, várias. Inclusive, um dos maiores apresentadores do país, eu homenageei ele com uma música muito linda. Entendeu? Que é uma música que se diz... Louco pra recomeçar. Sem você eu não consigo. Louco pra recomeçar. Esse é o meu pedido. Que é uma música que se diz assim... O que você fez? Eu queria começar, recomeçar minha carreira. Porque eu já era cantor. Mas a dificuldade veio vindo. Eu queria recomeçar de qualquer jeito. Corri atrás, consegui o meu espaço. Graças a Deus as coisas estão acontecendo. Porque uma das coisas boas que aconteceu na minha vida foi conhecer o Ovelha nessa trilha musical aí. Daí você fez essa música pra poder voltar pra companhia de ônibus. Não, meu irmão. Eita, cara. Meu Deus do céu. Esse papo aqui tá muito xarope, cara. Meu senhor, ó. Vou falar na moral. Vou segurar a ovelha, mas não vou segurar mais não. Vou deixar ele quebrar tudo, velho. Rapaz, tu tá fazendo umas perguntas, cara, que não tem nada a ver. O cara tá te contando uma história que ele tá saindo de um problema e conseguindo... Entendeu? É, Sarcio, aquele problema negativo num positivo. É que eu pensei que o problema fosse você, porque... Que problema que... Aí o cara tá falando de música, tá falando de que tá legal, que tá conseguindo passar o limite dele pras pessoas. E você vem perguntar, tá voltando de novo pro... É, só se for com tua mãe. Vamos centralizar, Nadinho, agora, pô. Entrevista e não, pô. Tá, você falou que voltou, então voltou a parte sobre o... Vocês vão ver o que o Ovelha vai fazer com esse nosso repórter. Sobre seus amigos que são... também queriam sua volta, tudo. Por que que eles não chamaram pra cantar junto com eles? Fazer, tipo, uma participação. Seus amigos cantores, porque... Eu não... Você não é conhecido. Não tem gente que te conhece. Eu sou conhecido, eu não vou... Você é mais formado, ó. Esse disco de ouro que você conseguiu, você conseguiu onde? Como é? Foi em Jazida de Ouro... O quê? Não, o quê? Se eu tenho cinco discos de ouro, quatro platina, quando se vendia discos... Você bateu carteira ali na... Que bateu carteira? Os caras compravam discos. Então, tu tem uma cota de venda maravilhosa. Tu quer que eu te fale... Como é que os meus discos de ouro entraram na minha vida... Olha, Antônio. De platina? Eu vou te falar agora. Eu fui, sabe aonde? Ih, ele vai perder. Eu fui serrapelada... Começou a ficar bravo de verdade agora. Serrapelada, tá? Agora ele tá bravo. E peguei um monte de ouro e comecei a fazer disco... E botei no meu currículo, etc, etc. Se tu faz uma pergunta imbecil, eu te respondo com pergunta imbecil. Por que você não sobrevive com esse ouro que você tirou da jazida? E para de cantar? Tá tirando onda esse carão. Pô, na moral, velho. Que tu tá fazendo umas perguntas assim que não tem nada a ver, negão. Só que é o seguinte. Agora eu vou pra cima de tu, viu? Pode ser grande, mas não te quebra todinha aqui de boleta. Eu sou até a grade andando. A grade é aqueles caras magrelos que... Você nem comigo não come. Melhor do que ter barriga, né? E se achar bonito, né? Aqui. Eu vou limpar pra você aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Não tá um pouco velho? Velha? Ih, bingala... Pô, não. Eu tô... Bicho, ó. Você tem que, quando você fazer as perguntas pra mim, saber o que tá acontecendo. Eu estou com problema no meu fêmur de tanto show que eu faço. Daqui um mês e meio eu tô tranquilo. Eu tô com isso aqui pra não forçar o meu fêmur, né? Por motivo de idade, não. Você tá vendo que a minha jovialidade dá de 100 a 0 em você. É. Estamos aqui com o seu CD. Também o CD de vocês, né? Ovelha e Oliver. Uma capa meio... Obrigado pelo mesmo mexer. O que é que tem a capa, meu irmão? Capa bem feita. Olha só. É. Faltou uma roupa mais legal pra ele, assim. Uma camiseta... Uma camiseta regata meio mamãe sair da academia, né? Que isso? Isso é normal, cara. Isso é pra mostrar que a gente tá beleza. Tá bacana. Tem que puxar ferro, bicho. Esse pescoço, tipo... Que isso? É você que tá falando, né, meu irmão? Sei lá, sabe? De lado. Seu cabelo, você fez chapinha pra... Meu cabelo, desde que eu nasci, ele é assim. Eu pentei o cabelo assim. Eu faço assim? Não. Já tá penteadinho, bonitinho. Sem dúvida. O que vai acontecer aí? Sem dúvida. O que vai acontecer aí? Sem dúvida. O ovelha vai literalmente perder a cabelo. Eu percebi mesmo que seu cabelo é totalmente desarrumado. Desarrumado não. Meu cabelo tem... Eu sou um cara estiloso. Se você quer saber, eu tenho estilo. Quem que faz a roupa de vocês? A tua mãe. Vou logo falar, porque esse cara é imbecil demais. Desculpa aí. Pode cortar que eu vou falar o seguinte, ó. Isso aqui é uma camiseta, uma camisa. É pra deixar o cara bonitinho. Agora vem você aí, ó. Olha você. Mas o problema é o conteúdo por dentro da camiseta, não por fora. Dentro só tem tripa, coração, barriga. Não tem nada a ver, meu irmão. É que o manequim não ajuda. Porque a roupa pode ser até legal se a gente trocar assim em um manequim. Tô chamando você de anão, de Nelson Nerd. Tô chamando você de Nelson Nerd, dá vapor. Não, não tô te chamando de baixinho, porque baixinho até que não é... É outro bicho. Se continua com o salto. Que salto eu tô aqui? Que salto que é? Eu tenho 1,78m, caramba. 1,78m. Que bicho. 68, né? 78. Com o salto. Não, 78. Eu tenho altura, cara. Eu tenho altura. Pra pintar rodapé. Que isso? Pô, ele não vai perder a cabeça. É isso. Fala que você tá bandida. Ai, como é que eu tô bandida? Ai, eu tô falando... É um casal bem bonitinho, né? Bem interessante. Casal é uma pinóia, bicho. Aqui é dois homens trabalhando pra fazer conquistas musicais no Brasil. E você tão me respeita, porque eu tô ficando... Você. É, ele tira uma foto meio de ladinho, assim, com um biquinho meio de Angelina Jolie. E você ainda fala, eu tô bandida. Ah, eu falei... Eu tirei uma brincadeira, porque tá... O negócio tá tão pesado, tá tão chato. Então, é por isso que é ovelha? É porque você é a fêmea da relação... Fêmea... Ô, meu irmão, ovelha é um apelido que o cara... Que o homem botou em mim. Carinhosa. É... Eu fui pra Alemanha e o pessoal me chamou de Dolly. Não, não. É ovelha, por causa do cabelo, por causa do encaracoladinho. E ele, Oliver, é porque é a dupla sertaneja do momento. Sexapil total pra todo o Brasil. A gente vê que você passou um pouquinho da idade pra pegar um mocinho novinho, assim. Você acha que faz bem pro seu autoestima, assim, ficar com um rapaz mais novo? Você sabe quantos anos eu tenho, hein, imbecil? Pra tá me chamando desse... Mas ele é mais novo que você. Acho que está caro na cara. O problema é dele. O problema é seu. Eu só sei que eu tenho uma estrutura, sou um cara sério. E preciso que você me leve a sério. Se você não me levar a sério, eu não vou dar mais internet pra você. Eu vou embora, mandar essa porquêira que tá gravando, ir pro inferno. Entendeu, meu irmão? E você vai se lascar, porque eu não vou gravar mais. E outra coisa, se você vir brincar comigo... E agora? Ih, partiu pra porrada! Partiu pra porrada! Sabe você também? Peraí, peraí, peraí. O cara tá te chamando você de... O que você tá fazendo? Cês tão trançado da minha cara. Vocês tão... Isso aqui, se for armação, depois eu pego você na esquina. Calma, calma. Vai, meu irmão! Fala você aí! Calma, vou falar o quê, meu? Fala você aí! Meu irmão! Não sabe o que eles tiram. Qual que é o problema, meu irmão? Uma carta é parte de você aqui, ela assim... Calma, calma. Ou você respeita ou você vai levar porrada. Tô te avisando. Hoje em dia não é mal. Tô te avisando. Não, eu não vou mais ficar aqui nesse negócio. Não, calma. Esse cara quer conversar aqui, esse infeliz. Tá! Calma, calma. Agora você vai ver que você tá... Calma, calma, calma. Ih, peraí, peraí! Olha o que vai te chamar agora, olha agora! Pega esse cara aí! Pega, produção! Pega aí, produção! Ô, produção! Pega aí, pega aí, vai. Segura ele aqui, segura. Segura aqui. Produção, produção, porra! Segura ele aqui, segura! Ô, produção! Ô, produção! Produção vai avisar que é uma pegadinha. O Oliver perdeu a cabeça, partiu pra cima do nosso ator. Pega! Calma, calma! Calma, calma! É uma pegadinha! Que nada, p****! Calma, calma! Eu tô aqui no meu canto cá, o cara vem tirar barato comigo, bicho! Ele é uma ator, ele é uma ator. É uma pegadinha do João Cláudio. É uma brincadeira. É uma pegadinha. Eu conheço toda a sua história, ovelha. É... Você é um dos nossos maiores sucessos do Brasil. Isso, ovelha. Você é fera, irmão. É tudo candidato. Ah, Reinaldo, porra! E eu chamando você aqui pra fazer... Ô, Reinaldo! Rapaz, não tem culpa. Eu tava sabendo de toda essa brincadeira. Sacanagem, cara. Eu chamando você aqui pra dar uma força pra gente e você... Mas eu tava sabendo da brincadeira, p****! Ô, Rabiço! Que brincadeira! Eu nunca passei pra essa brincadeira, p****! O cara tirando barato com minha bendada, p****! Não, meu! Eu tô operando aqui, cara! Eu sempre gostei de bagunçar, cê sabe disso. Mas até então eu não sabia que era sacanagem, p****! Ah, eu tava sabendo da brincadeira! Por isso que eu deixei... Eu não sabia, véi! Desde o início eu não sabia da brincadeira! Eu pedi desculpa aí pro cara espectador da RedeTV, tá? Me desculpa aí, eu não sou agressivo, não. Porque o cara me tirou do céu e me chamou... Ô, Velha! Você é um cara maravilhoso, amigo! Velha, Oliver! Eu sou o Thiago Manzoni, eu sou ator, tá? Não é do Ritmo Brasil, tá? Ô, meu Deus do céu, cara! É do João Kleber! A gente fez uma pegadinha pra brincar com vocês! O cara vem de Portugal, vai lá você aí! Porque eu tô... Valeu, João! Obrigado aí! Manda um abraço pro João! Obrigado pelo sucedeu nele! Ele tá com problemas mentais! Agora, a pegadinha que o João Kleber mandou fazer comigo, eu vou retribuir depois! Vai? No... Na fidelidade lá! No teste! No teste de fidelidade! João, te cuida! Tu é chato pra caramba! Beijão, ovelha!